Hoje vamos falar um pouco da vida e carreira da cantora Adriana que embalou muitas pessoas com suas músicas nos anos 80, mas só depois da vinheta. Adriana Rosa dos Santos, mais conhecida simplesmente como Adriana, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro de 1959, é uma cantora e compositora brasileira, considerada uma das mais belas vozes nacionais. Filha da vedete de teatro de revista Maria Helena que atuou na companhia de Carlos Machado. Adriana começou a carreira aos 13 anos de idade, cantando em apresentações de matinês, mesmo contra a vontade da mãe, que não queria que ela seguisse carreira artística. Começou a se inscrever em concursos de rádio, passou no teste, tornando-se cantora de rádio. Em pouco tempo, foi descoberta por produtores musicais, devido ao sucesso que fazia cantando nestes eventos e passou a ser chamada para se apresentar na TV. A jovem extremamente tímida pensou em recusar a fama e obedecer a mãe, mas voltou atrás e decidiu seguir seu sonho, convencida pelos produtores a não desperdiçar sua potência vocal. Seu sucesso veio em 1969, logo ao gravar seu primeiro disco. A música foi O Vestir Azul, que ela regravou, sendo original na voz de Wilson Simonal. Seu disco bateu recorde de vendas, com 380 mil cópias vendidas. Como ainda era adolescente, só podia se apresentar de tarde nos programas do Chacrinha ou Flávio Cavalcante. Seu carisma com o público lhe rendeu a alcunha de O Rainha Ripe. Com a carreira consolidada, foi capa da revista O Cruzeiro em 1973. Como seus discos não paravam de vender, foi contratada nesta época pela gravadora Odeon, onde iniciou sua carreira com trilhas musicais românticas. Seu grande sucesso na gravadora foi a canção O Que Me Importa, que ela compôs, tendo sido regravada por Timaya e Marisa Monte. Em 1978, foi premiada como a melhor cantora e compositora do ano, pela música O Cara, na qual venceu o Festival de Música Mar del Plata, na Argentina. Teve várias músicas como temas de novelas, fez diversas fotonovelas, participação em novelas e três filmes. Fez muito sucesso com a música We Love You Baby, composição de Gilson e Jora, autores de outro grande sucesso, Casinha Branca. Devido o sucesso da novela A Gata Comeu, em 1986 gravou a canção Pra Sempre Vou Te Amar, Forever By Your Side, do grupo The Manhatans e foi um grande sucesso em 1987, em todo o Brasil participando de todos os programas de TVs e rádios sempre ficando no primeiro e, ou segundo lugar nas paradas de sucesso e inclusive o extinto programa Globo de Ouro na TV Globo e Canal Viva. O álbum que continha a música vendeu mais de 400 mil cópias no Brasil. Foi tema da novela Mandala ou as preferidas de Tony Carrado, a personagem de Nuno Leal Maia. Vestia azul, e a sorte então mudou. Vestia azul, e a sorte então mudou. Música 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 Só vejo indiferença Sim, não é sentido Pois eu não noto meu vestido Nem o olhar entristecido Por trás da pausa o maquiado Tá combinado assim A gente não diz nada Eu sinto falta de você Basta eu perdi Ainda a esperança é muito De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais E eu quero que... Não vou, não vou, não vou Quero ouvir Não vou, não vou, não vou Te quero Mesmo sabendo que você Não é mal Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou Te amar Sonhos não são impossíveis São sentimentos reais Você não sofre sonhando Você não sofre Vivendo Por isso eu vivo Te amando E te tendo Sempre e mais E cada dia sinto mais A falta que você me faz Parece que eu perdi Parece que eu perdi o jeito de viver Em 1988 gravou a canção Viver é ter você pra mim Uma versão Gravada originalmente por George Benson Em 1977 E o sucesso foi tão grande Que ganhou em 2013 Uma versão remix Com a participação especial De Nathan E. Twani Em 1996 gravou Sonhos não são impossíveis Skilling me softly with his song De Roberta Fleck Teve muito sucesso Reconhecimento E grande repercussão Na mídia em geral E no ano seguinte Foi tema da novela Anjo Mal Teve vários sucessos Como Um doce mentira Coisas do coração Tá combinado assim Eu te amo O amor que existe em mim Quando você partir Joguei tudo com você Alô meu bem Eu voltei A melhor coisa do mundo é você Simplesmente por você Teimosia Que falta faz você Dentre outros Até hoje Afirma ser muito tímida Tem vergonha De dar entrevistas E aparecer na TV E que sempre fica nervosa Ao subir em um palco Seu último CD Foi ep intitulado Eu Mereço Onde interpreta Com grande singularidade Quatro canções Sendo De Eu Mereço Longe de Você Participação especial Inatana Itwani E Love Baby E Vestir Azul Fazendo shows Até hoje Ainda canta Repertórios antigos E atuais Com muito pedidos Já na sua vida pessoal Ela é casada Há mais de 20 anos Com o biólogo Marinho Produtor Compositor E músico Márcio Monteiro Que conheceu nos palcos O casal possui Filhas gêmeas idênticas Chamadas Tône e Natana Assim como o casal As filhas Que se formaram em direito Seguiram também Carreira artística Enquanto se apresenta Cantando Seu marido Toca guitarra E suas filhas Atuam como Backing vocals Caso você gostou Do vídeo Já deixe seu like E se inscreva no canal Obrigado E até um próximo vídeo